Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base dos apertados, porém produtivos, e eu descobri qual que é o motivo de estarem estressando tanto o tempo inteiro. O motivo é esse aqui, o motivo é bem simples, olha que interessante, perdi o bônus de reserva natural e do restaurante, nenhum dos dois bônus está valendo. Esse aqui, porque está faltando o que? Sala de recriação? Não, é restaurante. Nenhum maquinário industrial. Eu coloquei maquinário industrial aqui dentro, parabéns para mim. Só por causa disso. Desmonta, 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 desmonta. Isso não contava antes como maquinário industrial, eu não estou maluco não. Vamos ver aqui. Ah, o que conta é o negócio de pegar, não é o braço não, não é o autocoletor. O autocoletor não conta. Tá, e aqui, não sei o que aconteceu, simplesmente desapareceu a minha placa. Caramba, eu tenho limo aqui, 148 quilos. É, tem que tirar esse material daqui, né. Traz pra cá. Traz pra cá, orgânico. Tudo orgânico, traz pra cá. Pronto. É, tem que colocar a placa aqui, ó. Não sei o que aconteceu, acho que o duplicante teve um surto de estresse e quebrou a placa. Só a única explicação que eu consigo encontrar, ou eu deletei essa porcaria sem querer, né. Ninguém construiu essa porcaria. Eu tenho barrela ainda. Deixa eu ver quanto eu tenho de barrela. Isso é interessante porque eu estou querendo criar os drecos. Se eu construir esse bloco aqui, acho que todo esse material vem pra cá, né. Essa é a intenção. E aí eu posso abrir isso aqui e começar a trabalhar aqui dentro dessa área aqui. Minério consumível, barrela. 6 toneladas. Caramba, eu tenho muita barrela ainda. E eu tava preocupado. Eu tenho que começar a ambientar esse lugar aqui, né. Pra eu ambientar... Eu preciso trazer mais oxigênio lá pra baixo. Essa bomba aqui tá suprindo a base inteira, mas os trajes... Essas duas bombas aí são poderosas, viu. Por isso que não tá dando conta. Deixa eu fazer mais duas. Confinado, sem problema. É... Vou aproveitar essa tubulação aqui. Desconecta isso aqui. Desconecta isso aqui. Conecta nesses dois. Acho que eu tenho aqui algum fio passando por aqui que pode ligar isso aqui. Tem vários, na verdade. Desconecta esses dois. Desconecta isso aqui. Ele vai descer. E ele tem que desconectar... Tudo isso aqui não existe. Pra eu continuar descendo isso aqui e poder jogar um oxigênio lá pra baixo. Só que... Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Meu Deus do céu, quanto tubo! Eu não consigo passar pra lá. Vou ter que passar por fora mesmo. Vou fazer assim logo de uma vez. Pronto. E enche aqui com dois quilos. Assim. E a ponte longa... Assim. Pra eu começar a pôr... Oxigênio? Não! Não é oxigênio. Não é oxigênio que vai aqui, pô. Vou criar dreco. Não, 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 não. Não, é hidrogênio mesmo. Peraí, não desconstrói isso aqui não. Não desconstrói aqui não. É hidrogênio mesmo. Tô viajando. Esse tubo aqui tá certo. Desce, vem pra cá. Tá certo. Agora tá certo. É hidrogênio. Hidrogênio e... E cloro. Nossa, eu tô viajando. Onde eu ia colocar oxigênio ali, mano? Maluco. Vou entrar ali só com o traje. Caiu todo o material aqui? Caiu. Fechem aqui, por favor. Temperatura voltou a baixar aqui. Então eu posso começar a puxar esse vapor de novo. É... Nafta. Que água que vem pra cá? O excedente dessa água aqui, né? Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. Isso aqui desmonta. Ok, chega de nafta. Ah, quebrou lá em cima. O que que falta aqui? Não lançou ainda, por quê? Destino além do alcance. Opa. 50 mil. Vamos buscar agora... Oxigênio poluído, alga e limo. Não, tem que continuar buscando... O aço mesmo. Iniciar missão. O que que trocou de... Trocou de asteroide? Que estranho. Eu preciso continuar pesquisando. Na verdade não precisa. Cadê? Não vai descer. Ah, tá. Essa porcaria dessa bomba aqui tá me atrapalhando. Tem que destruir esse tubo aqui. O hidrogênio passa direto. Vamos quebrar... Isso aqui. Tem que começar a quebrar agora as escadas aqui, senão eu não consigo construir. Mas já começou a entrar umas bolinhas de hidrogênio já. Aê, boa. Academia blueprint de criação de dreco com cloro. Não. Cadê? Não, esse é petróleo. Esse eu não sei o que é. Produção de oxigênio. Foguete. Pacu. É esse? Não. Não. É esse aqui. Que altura que ele é. Ele é aqui, ó. Exatamente na altura que tá marcado ali mesmo. Só que eu tenho que tirar... É, não. Eu tenho aqui mesmo. Tome hidrogênio. Tira aqui agora. Se eu mandar tirar... Esses blocos todos... E mandar... Droga. Filha da mãe me enganaram. Filha da mãe. Era pra eles desconstruir de cima pra baixo. A temperatura já já estabiliza. Não tem tanto material quente assim aqui. Ai, caramba. Tem essa obsidiana aqui. Putz, mano. Saiu isso aqui. Isso. Leva embora. Aí, já tenho onde jogar. Tinha o material pegando fogo aqui em cima aqui. Essa aqui é a nova altura. Aí, agora sim. Ok, agora eu faço isso aqui. O que que eu faço agora? Eu ponho pra desconstruir aqui. Mas ponho prioridade 10... Nesses daqui. E aí, eles vêm desconstruir depois. Agora esses daqui. Já vai ser obrigado a subir e desconstruindo. Não, vai sobrar as escadinhas ali no meio. Olha aí, que filha da mãe. Eles fazem de propósito. Não, peraí. Ah, tira logo, vai. Aqui, isso aqui vai me atrapalhar. As escadas, eles vão tirando depois conforme eu for fazendo isso aqui, ó. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Tira pra criar bastante Draco, ó. Criaçãozinha de Draco de Buenas. Só que eu preciso do bicho do óleo. Não tenho material pra fazer aquela parte ali, ó. Tá baixando a temperatura? Caramba. É, tá baixando. Mas não tá muito, não. Podia ser melhor isso aqui. Caramba, por que ainda tem obsidiana aqui a 900 graus, mano? Esse negócio que tá me zoando aqui. Bom, agora conforme eu for construindo, esses materiais vão resfriando aqui o local aqui dentro. É, deu até ali. Caramba, eu tenho 370 toneladas de terra? É isso mesmo? Quem tá confinado? Boa, Felipe. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Como é que você sai daí agora? Quebra esse bloco. Quebra esse bloco. Acho que é assim que você consegue sair, né? Hum, acho que já tá bom de hidrogênio. Já pegou toda a área superior aqui, ó. Aqui ficar fora, ficou fora. Chega de hidrogênio. Não tá gastando assim não também. Aquelas duas bombas que eu fiz lá em cima, eu posso manter elas, pra falar a verdade. Mudar a posição e jogar o oxigênio pra base. Será que a maior parte tá sendo feita por esses ventiladorzinhos aqui? Mas eles me decepcionaram muito. 100 gramas por segundo é sacanagem. Eu preciso mudar esse foguete aqui em cima, ó. Pra falar a verdade, eu não sei porque que eu preciso mudar ele. Por que que eu preciso mudar ele? Não preciso, mano. Eu tenho barrela já aqui pra fazer o cloro. Aí, beleza. Quanto mais ralinho eu deixar a atmosfera aqui, melhor. Opa! Não fiz isso não. Abre aqui. Abre aqui. Quebra aqui. Abre aqui. Aí, garoto. Por que 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 tá marcado que eu não tenho minério de ferro e aqui não tá? Eu realmente não tenho minério de ferro. Não é brincadeira, não. Tem que trocar. Depois que tiver tudo pronto. Eu não tenho... Na verdade, eu não tenho minério nenhum, né, pra fazer isso aqui. Eu tenho que fazer de aço. Tá. Tá. Fazer eles construírem a parte de baixo primeiro. Assim. Que aí eu posso tirar esses blocos aqui. Isso sai. Isso sai. Isso sai. Isso sai. Pra agilizar o processo. Pode ser rocha ígne, né, que tá aqui pertinho. Que eu vou agilizar o processo de dispersão do cloro agora. Perfeito. Só faz esse aqui pra mim. Construção. Obrigado. Obrigado. Esses blocos tão marcados. Bugou só. Aí, beleza. Agora o que eu vou fazer? Minério consumível. Barrela. 1kg. Prioridade 10. Copia as configurações. E cola. Isso aqui eu vou fazer, dispersar o cloro na velocidade da luz aqui dentro. 1kg pra cada um. Lá vem eles. Olha lá o cloro já tomando conta. E agora aqui é só deixar rolar. Na verdade eu posso até destruir já. Porque o cloro vai ficar aqui no chão 1kg. Eu vou garantir que vai ter pelo menos 1kg em cada bloco aqui embaixo. Então eu já posso fazer isso aqui. E aí depois que tiver tudo pronto eu só vou separando os locais. A temperatura já baixou bastante. Falei? Barrela vai ficar no chão soltando. Será que 1kg foi o suficiente? Vou ter colocado uns 5kg, né? Bom, de qualquer forma. Lírio milagroso. Passei pela semente do lírio. Aqui. Eita, só tem 27. Boa. Tem que plantar de lá pra cá. Ou não. Tanto faz. Tanto faz. Eles sempre vão entrar primeiro pelaquele ali. Então não vai fazer diferença. Pode plantar tudo. Eles vão começar por aqui mesmo. Portinho futurístico. Separar os ambientes. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Por isso que eu fiz dois blocos de altura aqui. Tá vendo? Que às vezes o cloro sobe um pouquinho. Mas acho que três blocos. Eu tenho quase certeza que não tem como ele subir. Dois blocos ele só sai porque... Acaba ficando um hidrogênio aqui do lado e ele não consegue sair, né? Mas três blocos eu tenho certeza que ele não consegue. Fecha aqui. Beleza. Conforme esses lírios milagrosos for nascendo. Na verdade eu coloquei pouco, né? É, eu coloquei pouco. Eu coloquei um quilo aí ele solta bem pouquinho. Vamos repetir de novo. Só que dessa vez eu vou colocar... Prioridade 10. Vou fazer de novo. Eu não posso colocar 10 quilos, né? Se eu colocar 10 quilos vai empurrar demais o... Vou colocar 5 quilos. 5 quilos vai tomar conta da parte de baixo inteira. Que pra mim tá ótimo. Tem que trocar toda a parte de... Ó, de ferro, os carregador, tudo errado. Tem que trocar um e depois só copiar para os demais. Aí, vamos lá. Minério consumível. Barrela. Prioridade 10. 5 quilos. Prioridade 10. Chegou a descer uma bolinha de cloro, hein? Eu vi ali embaixo já. Ah não. Dá oxigênio. Essa porta ela deixa passar gás, tá? Essa porta aqui. Se ela não tiver passando gás tem alguma coisa errada. Porque é por isso que ela tem essa redinha aqui embaixo. Ela permite a passagem dos gases. Volto num bloco em todas as partes de cima das portas. Isso aqui não tá. Beleza. Beleza. Tenho 5 quilos em cada. Pronto. Agora vai melhorar essa dispersão do cloro aí. E já pode plantar de volta. Estou espalhando as sementes. Para ver se plantar uma sequência. Agora só para finalizar. Deixa eu colocar uma porta que trava realmente aqui. Aqui. Um desse aqui. Tubulação. E energia. Eita ligar tudo isso aqui. Tem aqui embaixo, né? Vamos ver como é que tá essa dispersão aqui dos gases. Beleza. Tá melhorando. Se eu não me engano. Se não mudaram, né? Se não mudou. Quando tá dessa maneira aqui. Se você salvar o jogo e depois dar um reload. Os gases acabam consolidando mais fácil. Tá? Mas desse jeito que eu fiz aqui já vira tudo cloro aqui embaixo. Essa parte aqui já pegou quase tudo já. Tá vendo? Os gases passam por essa porta. Essa porta do mod. Os gases passam. Ok. Beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Senão a gente vai perder muito tempo se passar para a próxima fase aqui. Porque eu preciso trocar todo esse material aqui. Eu preciso trocar tudo por cobre. Esse é o maior problema das blueprint, né? Não dá para trocar o material. Não dá para girar ela. Eita, apertei o botão errado. Apertei o R para girar. É o O. Não dá para girar ela. Não dá para fazer nada. Bom. A gente se vê no próximo episódio. Por enquanto aqui tá tudo certo. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri